Fará sentido pelo facto de um desempregado estar a receber um suicídio do Estado, que cobra dos nossos impostos, os vocaciona para limpar florestas, quando a maior parte da floresta é privada. Então, vamos ver, eu também quero que os desempregados venham pintar a minha casa ou venham tratar de um jardim, porque são desempregados, que estão a receber um suicídio, que resulta dos meus impostos. Acho que isso que é uma medida demagógica. E o que é mais grave, do meu ponto de vista, é que infelizmente o combate aos incêndios florestais é, vamos usar-nos a esta parte, uma medida demagógica, porque usada como arma de arremesso político entre partidos. Acho que isto é como deve ser. Devemos ter seriedade nas afirmações, preocupações com o fenómeno, mas não arranjar aqui, às vezes, um educar aqui situações que estão perfeitamente desenquadradas daquilo que é a realidade e que até é lúcia. Esta é a minha opinião. Defendo-a assim. E isto porquê também? Porque quando anulis este fenómeno, anulis apenas na perspectiva do ensino florestal. O ensino florestal é uma situação preocupante, quando se transforma no ensino, sezonal. E é lhe dada também a dimensão que dá a impressão que os bombeiros em Portugal só existem para fazer o poder de combater os incêndios florestais. E os incêndios florestais nos últimos 10 anos correspondem a 5% da atividade dos bombeiros.